Yo yo yo, como é que é pessoal? Estamos aí para mais um vídeo. Hoje vou reagir aqui a Emicida, Eminência Parda, com participação de Dono Onete, Jess Santiago e Papillon. Destes rappers todos que aqui estão, eu só conheço o Papillon, que é um rapper português, e eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo. E conheço vagamente o Emicida, porque já ouvi falar dele bastantes vezes, principalmente por youtubers brasileiros. Eu já ouvi muitos youtubers brasileiros a falar dele. E provavelmente eu já devo ter ouvido alguma música dele, mas sinceramente agora não me lembro. Mas pelo que já me disseram, ele é um excelente rapper. E os outros dois, a Dono Onete e o Jess Santiago, eu não conheço. Mas parece que vou passar a conhecer agora. Mas antes de mais nada pessoal, eu lancei uma música no sábado, para quem não sabe. No passado sábado eu lancei uma música no dia 10 de agosto, acho eu. Já não me lembro bem, mas acho que foi 10 de agosto. A música chama-se A Minha Vibe e está disponível aí no YouTube e em várias plataformas digitais aí. Na verdade nem são assim várias, são só duas. Só está disponível no SoundCloud e no Bandcamp e no YouTube, óbvio. E então eu gostaria de vos pedir para depois de verem este vídeo, passarem por lá e deixar o vosso apoio, pessoal. Se vocês puderem deixar um like lá na música e um comentário, eu ficaria muito feliz a dar a vossa opinião sincera acerca do que acham sobre a música. Porque eu não sou nenhum especialista em pop, nem em rap, nem em música de nenhum tipo, na verdade. Mas eu estou a entrar neste mundo, eu estou a começar e eu gostaria que vocês percebem mais disto. Me dessem dicas sobre onde é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer a seguir. Pessoal, a sério, passem por lá depois do vídeo. O link vai estar aí embaixo na descrição e alguns aqui em cima em algum card. Então depois, pessoal, passem por lá. Se vocês me quiserem ajudar, dar o vosso apoio, porque eu estou ainda a iniciar-me neste mundo da música e eu gostaria muito que vocês me dessem algumas dicas, principalmente vocês que percebem alguma coisa, que eu sei que há aí muita gente no YouTube que percebe bastante de música. Então se vocês me puderem ajudar aí, era excelente, sério. E uma coisa também que eu gostaria de vos pedir era para me seguirem no SoundCloud, porque eu vou começar a lançar algumas músicas exclusivas lá, que não vão estar no YouTube e apenas quem me seguir no SoundCloud é que vai ouvir. Portanto, pessoal, se vocês puderem seguir-me lá, era ótimo, a sério. Para quem não conhece, eu duvido que vocês não conheçam, mas se vocês não conhecerem, o SoundCloud é uma plataforma de música, é um site, também tem um aplicativo, uma app, uma aplicação de música, dá para iOS e para Android, vocês podem baixar na App Store e na Google Play e também tem o site para quem está no PC. Vou deixar aí o link aí embaixo na descrição da minha conta do SoundCloud. Gostaria que vocês me seguissem lá, dá para alugar com o Facebook e com o Google, se eu não me engano. Então, é muito simples, pessoal. Criem a vossa conta, se vocês não tiverem, dá com o Facebook, é muito simples. E sigam-me lá porque vocês lá podem acompanhar algumas músicas que eu não vou postar no YouTube. Desde já, muito obrigado a todos os que me puderem ajudar, a sério. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Agora vamos lá então para a reação. Boas, pessoal, daqui é o Blue. E como eu acabei de dizer, nós vamos reagir aqui à música Emicida, Eminência Parda, com participação de Dona Onete, G, Santiago e Papião. Esta música já foi lançada há algum tempo, eu sei que a música não é muito recente, mas eu encontrei aqui a música no YouTube. Pareceu ser uma música interessante para eu reagir aqui. Eu ainda não vi a música, ok? Ainda não vi. Tem 5 minutos e 44. Foi lançada dia 9 de Maio de 2019, já tem alguns meses. Mas parece ter um bom feedback, então eu acho que vocês gostariam que eu reagisse a isso. Eu até já vi alguém a comentar aí, em algum comentário, para eu reagir a músicas do Emicida. E cá estou eu, não é? Já agora comentem aí mais músicas do Emicida que querem que eu reaja. Mais uma vez, eu não sou nenhum especialista em Rap, nem Hip Hop, nem em nenhum tipo de música. Então, pode ser que aquilo que eu diga não esteja certo. Ainda por cima, eu não conheço nada de Rap brasileiro. E isso ainda vai ser mais complicado, não é? Porque o único Rap assim brasileiro que eu acompanho mesmo é o Moussa. Não sei se vocês conhecem, era o Moussa Humano. Agora, eu acho que ele mudou o nome artístico dele para Moussa, se eu não me engano. É o único Rap que eu acompanho do Brasil, não acompanho mais nenhum. Portanto, eu conheço muito pouco de Rap brasileiro. E não tenho assim grandes conhecimentos, a verdade é essa, sobre música no geral. Então, qualquer erro, qualquer coisa que eu diga mal, pessoal, corrijam aí embaixo nos comentários, a sério. Os comentários também servem para isso, é muito importante que vocês me ajudem também, não é? Para eu aprender mais. E é isso, pessoal. Vamos lá então aqui reagir. Esta música tem letra de Emicida, G. Santiago e Papião. A voz de Emicida, Dono Net, G. Santiago e Papião também. Tem aqui a dizer música, nave, gravadora, laboratório e fantasma. Direção-geral, Evandro Fiatoli. E tem aqui muitos mais outros créditos, muito mais coisas. O link desta música vai estar aqui embaixo na descrição, para depois vocês ouvirem com muito mais atenção e tudo mais. Vocês já sabem como é que isto funciona. Apoiem-se sempre os artistas. Vamos lá então aqui ver a música Eminência Parda. Play. Laboratório Fantasma. Quem diria? Vitória com 19 anos já formada na faculdade. E com emprego certo nesse intercâmbio teu, hein, filho? Mas uma coisa que você tem que lembrar. O mais importante é a sua conquista. É sua. Ninguém tira isso de você. Estou muito feliz, pai. Mãe, te amo. Você merece tudo, meu amor. E o Dudu que não sai do celular, que é um grande exemplo. Poxa, mas todo mundo mexe no celular. Ah, é, pai? Verdade. Todo mundo mexe no celular. Hoje não. Hoje o dia é da sua irmã. Eu vou levar vocês num lugar especial. Tenho certeza que vocês nunca podem. Ah, eu vou poder comer a mar... Eu não sei bem o que é que será isto. Isto é uma cutscene, como é óbvio. É tipo uma cutscene, não é bem. É tipo um sketch. Não sei bem o que é isto. No início do clipe. E eles estão a falar de alguma coisa sobre a faculdade. Provavelmente estão a festejar por a filha deles estar na faculdade. Ou já estar formada na faculdade apenas com 19 anos. É realmente impressionante isso. E é, vamos continuar a ver. Pode comer camarão, lagosta... Ali, o restaurante é ali. Eminência parda. Emicida. Muriquinho pequenino. Muriquinho pequenino. Por algum mundo aonde vai? Por algum mundo aonde vai? E aí E aí E aí E aí E aí Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei porque está onde eu tô Não confio em ninguém Não, muito menos nos poupou Meu dinheiro no poupou O clipe é muito bom Foi antes do show Antes do show, bem antes do blow Antes do blow, eu tava com meus bro Antes do hype, eu sem beijou Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok Fiz a fé e coar como catedrais Saco igual torais, mata igual corais Tubarão vorais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico Um detalhe quântico pros meninos temporais Vozes ancestrais Não se mede coragem tempo de paz Estilo no Jesus 2.0 Carai, Jesus 2.0 Caminho sobre as águas da mágoa dos pangua Que caga essas regras que me impuseram Era um nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido Mano, grande letra, sinceramente Que vocabulário, sério Não se abasta O mundão arrasta Milhão me agasta Voa ping-pong Afasta bosta, abasta Mente rasta Vibra, recalibra Wing-ang Igual cineasta Busca fresta Ofusca festa Vira até tomando King, John de Mazda Eu decido se cês vão lidar com King Ou se vão lidar com Tonk Quoro tipo Asteca Vim da vida seca Tudo era o Sahara O Sahara O Sahara Abundância meta Tipo Meca Só Toma Sankara Que encara e repara Pique recém-nascido Cercado de Checa Mescla de Vivara Que para, repara Minha caneta tá fudendo Com a história branca E o mundo grita Não para, não para, não para Então supera a tara velha Nessa caravela Sério, eu para a pele Escamcar a tela em perspectiva Eu subo, quebro tudo E eles chamam de conceito Eu penso que de algum jeito Caga a mão de Shiva Isso é Deus Falando através dos mano Sou eu, mirando e matando a cu Só quem driblou a morte pela noite Saca? Que nunca foi sorte O clipe tá contando uma história, não é? Oh, este é o papião A missão é recuperar Conheço logo a voz dele Já foram muitos anos na retranca Vaz preto não chora, mano levanta Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta Por antes não adianta Não foque atenção Na nossa ascensão Toca a opressão Não tem outra opressão Até tá tudo em pratos limpos sem sabão O partido agora é papo reto sem roteio Olha direto nos olhos do preto sem receio Dizem que cruzei a meta para mim nem comecei Cheguei, rimei, ganhei, ganhei Escapei da morte Agora sim para onde eu vou Sei que não foi sorte Isso tem muito a ver com racismo, não é? Dá para perceber pela letra Muito bom Foi sorte Só sei porque está onde eu estou Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Por algum está onde vai Por algum está onde vai Aqui Já terminou Ahn... Elenco Bruna, Mizeo Kulbo, danimonteiro Isto tem muita gente mano Muita gente mesmo É todo um grupo de pessoas aqui envolvidas para realizar isto Nota-se porque aqui está tão bem realizado Até o próprio videoclipe e tudo mais Olhem para isto Tem muita gente mesmo envolvida E sinceramente está... Eu gostei bastante, está incrível mesmo Muito bom Muito bem, está aqui uma música muito bem desenvolvida mesmo Gostei muito, muito mesmo Está tudo muito bem realizado Dá para perceber isso perfeitamente O clipe, o beat, o beat estava muito bom sinceramente Não era assim um beat muito... Pelo menos eu não senti que fosse um beat muito... Muito acelerado, muito mexido Mas está assim um trapzão bacano Eu curti, curti bastante Sinceramente não sei quem é que produziu Tem aqui muita gente, eu sinceramente não consigo ver bem quem é que foi que produziu Não sei se é esta nave que diz aqui, onde diz música Não sei se é o Produção Executiva Raíssa Fuma Gali, não sei mano Mas quem quer que seja que produziu o beat Sinceramente fez um ótimo trabalho Está muito bom mesmo, incrível este beat E o clipe, como eu já disse, também está muito bom Grandes edições Nota-se que tem mesmo muita, muita gente envolvida É um monte de pessoas aqui envolvida É todo um grupo necessário para construir uma obra destas Uma obra de arte, que é o que é E depois a letra Que eu sinceramente acho que a letra é o mais importante de uma música de rap Se calhar algumas pessoas discordam de mim Mas é óbvio que o beat é importante Ou o flow também Mas sinceramente, na minha sincera opinião Eu acho que sem uma boa letra, nada se faz Eu acho que sim Sinceramente esta letra está muito boa Temos aqui o refrão Escapei da morte, agora sei para onde vou Sei que não foi sorte Eu sempre quis estar onde eu estou São os primeiros versos do refrão O refrão é bastante grande, na verdade Tem um, dois, três, quatro, cinco Quinze versos o refrão É um refrão bastante longo Mas muito bom, sinceramente E o refrão foi cantado por Jé Santiago Depois tem o verso do Emicida Que está um verso incrível Eu à primeira vez não consegui entender tudo Ainda por cima por ser português brasileiro Há certas palavras que eu não percebo Então à primeira audição Eu ainda só ouvi uma vez E é a primeira vez eu não consegui entender tudo Mas aquilo que eu apanhei As coisas que eu consegui ouvir Sinceramente está muito bom Tem ali umas dicas fortes Tem ali uns versos pesados mesmo Grandes barras Deixem-me ler só aqui uma quadra dele Que eu gostei bastante Que é esta aqui Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno e eu fiz inversão A meta é o eterno A imensidão Tipo, vocês podem ver a qualidade das rimas A qualidade do vocabulário Ele tem um vocabulário muito incrível Muito diversificado Não se limita a certas palavras Porque eu já ouvi muitos rappers Tem um vocabulário muito... Como é que eu posso dizer? Está muito fechado Num certo... Num certo grupo de palavras Não tem a mente aberta para outras palavras Nota-se que o Emicida não é esse rapper Porque o Emicida tem um vocabulário enorme Só nesta música dá para perceber isso Ele usa palavras de vários tipos De várias famílias De palavras diferentes Ele usa formas de rimar Muito distintas umas das outras Terminações de rima Muito boas mesmo Depois temos o verso do Papião Que é bastante mais curto Comparado com o do Emicida Mas que também tem a qualidade A que ele já me habituou Pelo menos a mim Porque o Papião É um rapper incrível Mesmo Os últimos trabalhos dele Estão mesmo incríveis Tipo, não tem mesmo... Não tem explicação O Papião é incrível Recomendo que ouçam Quem ainda não ouviu Principalmente o pessoal aí do Brasil Se calhar alguns de vocês não conhecem Não sei Talvez até conheçam Não faço ideia Mas se vocês não conhecerem Recomendo vivamente Vocês acompanharem o trabalho do Papião Está aí a mostrar aquilo que sabe fazer Sinceramente Tem grandes músicas aí Pesquisem aí no YouTube Vocês vão ver E depois temos aqui outra vez o refrão Está bastante bom E depois tem aqui estes versinhos No início e no fim Da Dona Onet Que pelo que eu estou a perceber aqui Pelo que eu percebi pela descrição Isto são os excertos de outra música É tipo como se fosse um sample Mas na realidade não é bem um sample Não sei bem Não sei explicar Mas ela tem aqui alguns excertos Dona Onet interpreta Cantiga de Caminho Obra em domínio público De folclore brasileiro Foi gravada por JP Cavalcante E Geraldino Magalhães Num quarto de hotel Durante turnê Com Dona Onet Pela Oceânia Em Março de 2019 Interessante Portanto, pelo que eu entendi É uma parte de outra música Estes pequenos versinhos Que estão no início e no fim E que sinceramente também dão um toque Bastante especial À música E toda a produção Toda a mixagem Toda a masterização Está tudo com muito bom Muito boa qualidade Muito boa mesmo Não estava à espera De ser uma música tão boa Vou ser sincero Está muito boa mesmo Acima das expectativas Gostei mesmo muito E acho que vou continuar A ouvir a Missida Gostei bastante Do vocabulário que ele utiliza E já agora pessoal Uma coisa No outro dia Há uns dias atrás Eu já não sei quando Mas há uns dias atrás O Moça O rapper que eu vos falei No início do vídeo Lançou uma música Só que eu Como sou muito fadelo Eu esqueci-me de reagir Eu tinha pensado em reagir à música Mas Como eu já vi A música Já não vai ser uma reação genuína Já não vai ser uma reação pura Portanto eu não sei se devo Ou não reagir Então pessoal Se vocês querem que eu reaja À nova música do Moça Eu agora sinceramente Não me lembro o nome Mas é uma música muito boa Tem uma boa letra também É uma coisa mais old school Pelo que eu percebi E se vocês querem que eu reaja Pessoal Comentem aí Se querem que eu reaja A mesma Apesar de já ter visto Digam aí pessoal Sigam-me no SoundCloud Isso era mesmo muito importante A sério Eu tenho muito poucos seguidores No SoundCloud E se vocês puderem passar por lá E dar aquele apoio Eu agradecia muito E se vocês puderem ouvir A minha nova música Pessoal O link está aí embaixo Na descrição E também está aqui em cima No card Também deve estar aí No fim do vídeo Para vocês clicarem Então pessoal Passem por lá A sério Isso vai me ajudar mesmo muito E é isso pessoal Like E inscrevam-se Ativendo as notificações Essas coisas todas Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo